Nova quebra da legalidade do governo interino. Michel Temer exonerou o presidente da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. O jornalista Ricardo Pereira de Melo tinha mandato até maio de 2020. E a lei que criou a EBC só permite demissão por decisão do Conselho Curador. Pereira de Melo já entrou com recurso na Justiça. O Palácio do Planalto nomeou para o cargo o jornalista Laerte Rimoli, ex-assessor das campanhas presidenciais de Aécio Neves e Geraldo Alckmin e diretor de comunicação da Câmara dos Deputados, na gestão de Eduardo Cunha. A exoneração publicada no Diário Oficial desta terça-feira vem apenas 14 dias após a nomeação de Ricardo Melo por Dilma Rousseff. Melo, que ainda mantém o cargo de diretor de jornalismo, entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para garantir o cumprimento do mandato, que vai até 2020. O fato de ter sido publicado no Diário Oficial não configura necessariamente que tenha sido um ato que possa ser considerado juridicamente perfeito, legal e assim por diante. Tanto que a nossa primeira providência foi entrar com o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para contestar essa exoneração, porque no nosso entender, e no entender da maioria dos juristas que nós temos consultado, personalidades, isso não pode acontecer porque existe um mandato fixado em lei que se sobrepõe à possibilidade de exoneração. Ricardo Melo também disse estar preocupado com o pressuposto de instabilidade jurídica estabelecido pelo ato de Michel Temer em desrespeito ao Estatuto da EBC. A partir do momento que um governo se dá o direito de modificar por sua própria conta em risco aquilo que está previsto na legislação e pacificado nos meios jurídicos, aí realmente nós temos um problema. Temos um problema que cria realmente uma instabilidade e uma insegurança para todo mundo que exerce impostos nessa situação. A EBC, que foi criada como um órgão de comunicação pública e, portanto, não pode ser, até para poder exercer o seu papel de forma isenta, plural, independente, autônoma e abarcando toda a diversidade da sociedade brasileira, não pode ser vinculado ao governante de plantão. A notícia mobilizou os trabalhadores da empresa, que é gestora dos canais TV Brasil, TV Brasil Internacional, Agência Brasil, Rádio Agência Nacional e do Sistema Público de Rádio, composto por oito emissoras. Em videoconferência com os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia e o Distrito Federal, eles decidiram exigir que o governo volte atrás. Não se trata aqui de defender o atual presidente ou a gestão, mas sim de entender que o mandato é exatamente um dos mecanismos que protegem a autonomia da empresa quando há uma mudança de governo. E é por isso que o sindicato e entidades da sociedade civil estão se mobilizando aí contra essa destituição e para garantir que a gente tenha, sim, uma retomada do atual mandato, mas, mais do que isso, que a gente não tenha retrocessos na comunicação pública. Para o jornalista Pedro Vilela, trabalhador da EBC e representante do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, a atitude de Temer demonstra que os retrocessos vão além dos campos político, econômico e social. É importante a gente ter clareza que os principais países democráticos do mundo, França, Estados Unidos, Japão, Inglaterra, todos eles têm sistemas públicos de comunicação, têm emissoras públicas de comunicação. O grande exemplo é a BBC de Londres, a BBC da Inglaterra, que é uma referência de jornalismo, de comunicação no mundo inteiro. E a BBC tem mecanismos que garantem a autonomia da direção do seu presidente em relação aos governos. Entra governo, sai governo, não há esse tipo de alteração. E as organizações da sociedade civil brasileira, o FNDC, em conjunto com dezenas de outras organizações, vai lutar, vai para a rua para defender um projeto de comunicação pública que interessa ao povo brasileiro e garantir a autonomia e a independência da EBC e dos seus conteúdos. Em nota divulgada agora há pouco, o Conselho Curador da EBC reiterou o que disse na última sexta-feira em repúdio à mudança na presidência da empresa. O órgão reclamou que não há amparo legal para substituições extemporâneas que o presidente Ricardo Melo tem mandato assegurado por lei. A FENAG, a Federação Nacional dos Jornalistas, também se manifestou contra a possibilidade da mudança na EBC e alertou para os perigos da quebra da legalidade nesta e em outras situações da vida nacional.